Música Fala galera, Mark aqui, antes de assistir o vídeo, espero que você se inscreva no canal e deixe o like É só isso amigos, agora vamos pro vídeo, falou, tamo junto, é nóis Música 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 O segundo tempo começa a comprar, acaba ainda em 0 a 0. As defesas, por enquanto, estão ganhando o duelo dos atrasos. É, pode parar, é bom, rápido, um gol. Como não precisou acabar com a rede, não, só de agar e agar. E esse é o cara que todo mundo quer soltinho, com agar, sempre o contrário, superou, superou, superou. A marca de pé, meu filho, foi indireto com as mãos pro goleiro. E o lugar que o final tem um justamente legal, vai. Essa é a sua política, as mais boas de frente, vai. Melhor mexer no cima, perdeu o jogador expulso. O cara já tinha cor, é parelo, foi presidente inteligente também, vem a ver. Não! Não! Não estamos tudo aí, patrô! Nada, filho! É, vacina, interesso, estando com o meu chão. Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 não, não! Tchau, tchau